É Natal, minha gente! Vamos aproveitar esses presentes incríveis da Vivo! Moto G60 em 21x de R$ 72,00 Google Nest Mini em 21x de R$ 10,00 Motorola Edge 20 Pro em 21x de R$ 139,00 Caixa de som JBL Flip 5 em 21x de R$ 31,00 Presente Tech é na Vivo! Tchau!